Estamos coloridos, popular pra brincar E descer, descer, descorregar e desmanchar E-oh, e-oh, coloridos E-oh, e-oh, coloridos Dona, só em mim E-oh, e-oh, coloridos E-oh, 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 e-oh Oi, gente! Hoje é o dia do síndrome de Down E eu tô aqui com a Sassandra e o Paulo Tati Do Palavacantada, que me convidaram E a gente vai fazer um monte de perguntas Você sente que é importante esse dia mundial da síndrome de Down? Porque pra gente se comunicar com as pessoas com deficiência E trabalhar nesse esquema Pra ajudar essas pessoas Agora é muito legal, né? Já que a gente tá falando aqui do dia mundial da síndrome de Down É muito legal a escola ter crianças que têm síndrome de Down Crianças que não têm tudo misturado, né? Conta pra gente, por que que isso é bacana, as escolas terem isso? Ah, é muito bacana que Quando as crianças que estão tendem no medidão e no mamacém São misturados porque A gente tem que se encontrar um com o outro A gente vai se conhecendo de pouco a pouco De casa a criança A gente desenvolve bastante A gente estuda A gente brinca E quando a gente canta A gente faz um monte de bagunças É a melhor parte É a melhor parte E a escola? O que é que você escolhe ou você tá agora? Agora eu não tô mais na escola Agora eu tô formado Tá formado Você se formou em que, Henrique? Na hotelaria Hotelaria Olha só que legal Conta pra todo mundo Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos Henrique, eu tô te perguntando coisas Que eu gostaria de saber, sabe? Porque assim como eu gostaria de saber Muita gente que tá aqui assistindo Também gostaria de saber Você sente uma sensibilidade mais aflorada Sendo um garoto, um homem com síndrome de Down Como é que é essa relação com o mundo? É diferente? O que é diferente? O que você sente de diferente na relação com as pessoas e com o mundo? Ah, eu sinto muita emoção Muita alegria Porque eu sou a parte do síndrome de Down Gosto muito que ajuda nessas coisas com pessoas com deficiência Eu ajudo a cadeirantes O outro que quer audição Outro que tá sem perna Outro que tem mal visão E do que eu sou de Nina? Conheço? Conheço Qual? Será? Olha Será que eu não tô bem pra você? O que será que eu tô desde mim? Será que eu não apresento a você? Ou será que é um sonho pra mim? Você acha que a emoção, ela também é um sinônimo de sensibilidade? É um sinônimo de sensibilidade Por isso que você tem essa... você se dedica também a ajudar Porque você é sensível à causa, né? De outras crianças, outras pessoas Você se sente envolvido e tem desejo de ajudar, não é? Sim, seria isso Agora é a minha vez de perguntar por palavra cantada Opa! Oba! Perguntas? Perguntas, vamos lá! Perguntas, Henrique Primeira pergunta Como vocês se conheceram assim, desde pequenos? A gente se conheceu numa aula de música Lá numa escola que existe até hoje aqui em São Paulo Muito conhecida, chama Espaço Musical A escola do Ricardo Brenha A gente foi fazer um curso lá, né? A gente foi fazer um curso e aí a gente se conheceu Ela foi colar de mim, que eu tava fazendo uma música Ela falou, deixa eu ver o que você tá fazendo aí Ah, mentira, gente Uma das músicas preferidas do Henrique, né? Você lembra? Você sempre lembra dessa aqui, né Henrique? Sempre lembro A pulguinha pula a peça e belisca o seu pé Do pé pula pra cabeça, vai fazendo o capô Quais as primeiras músicas que você cantou quando começou a falar da cantada? A gente começou fazendo músicas, né? Que era pra esse momento de dormir Ou às vezes a criança não dorme, né? E a gente foi fazendo Momento de acordar Momento de passar um tempo sem conseguir dormir com uma música legal Com as CDs que você fizeram depois do canção de Niná? Depois do canção de Niná veio canções de Brincar Depois veio Cantigas de Roda Depois veio Canções Curiosas Depois veio Meu Neném Meu Neném Depois veio Pé com Pé Depois veio Canções do Brasil É Acho que a Orbs vai saber melhor Agora eu vou pedir mais uma música pro Paulo Tati Pode apertar a música do eu? Perguntei pra minha mãe Mãe, onde é que você nasceu? Mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba Mas seu pai que é o meu avô Era filho de um caúcho Que andava no imbombacho E gostava de churrasco E trabalhava num rancho E um dia bem cedinho Foi caçar atrás do morro Quando viu alguém gritando Socorro Aí já começamos os videoclipes, né? Ah sim E aí já fizeram músicas separadas Que não eram de um álbum exatamente Qual é o videoclipe que você mais gosta? É da Cano Vido Ah, é da Cano Vido Que legal Uma música folclórica E a música da Palavra Cantada Qual que você mais gosta do vídeo? Da Fábula do Quatro Bichos Vamos dar um tchau pra todo mundo? Claro Vamos Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau